Música Y escúchame bien, que los dos somos niños Y vamos a entendernos, solo con un guiño Oh, 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 oh Donme caso mi amigo, yo no voy a fallarte Lo que hacemos jugando será nuestra llave Para conseguir que te escabe Cruza a rua, não tenha medo Como no contra, salve correndo Se alguém te diz, filho, que eu quero Não te pare, dê-me o jogo E acuérdate como jogabas armada Quando te apunte o militar por sua esponeta Que na frontera não te dá a buscar Papel, pedra ou tijera Papel, pedra ou tijera Ten cuidado com as mafias Allí nem te sentes a jogar Que igualito que eu veo Tienes que estar muito atento Não te deixes engañar Não te fies de um governo Que faz trampas ao morrer Quando vengan, me pique Fúscate um bom escondite E te ganas, tu, se não te ve Salta, amigo, em os campos de vida Como o fazem com a comba Com a comba, las niñas E tu por ti e por tu compañero Pero tu por ti primeiro E não mires atrás, só corre E corre, e corre, e corre De meu amigo do meu amor E por favor, que não acabe o jogo É na vida de uma vida Oimporte quando imp Moscow É na vida de uma vida É na vida de uma vida Eu queroả Eu quero near Eu quero muito Eu quero saber Obrigado.